E aí pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, vou dar uma super dica para vocês do jogo Dowlands, que é como você santificar com 100% de chance o rancor. Bom, basicamente vocês vão ter que vir neste local aqui, que fica próximo da primeira cidade que a gente vai visitar aqui. Então é só vocês vir neste local aqui e subir essa colina, vocês vão encontrar essa casa aqui. Inclusive, essa casa aqui vocês podem usar como base, que é uma casa bem completa e ela não sofre nenhum dano. Então por isso que é importante vocês fazerem essa santificação neste local. E chegando aqui pela primeira vez, vocês vão encontrar uma lança que é muito forte para o começo do jogo, que é essa lança do trovão falsa. Então ela possui dano elétrico e é fácil aí de vocês estarem pegando e utilizando no primeiro boss. Vocês vão conseguir matar ele facilmente. E aqui vocês vão ter que construir essa plataforma de santificação. E aqui então vai estar disponível todo o rancor para vocês fazerem a santificação. O mais difícil aqui é esse rancor rochoso, porque ele tem monstros que são muito fortes. Porém, como aqui dentro nós vamos estar protegidos, é só vocês ficarem aguardando aqui essa barra do processo de santificação e carregando até dar 100%. E aí vocês vão conseguir santificar aqui bem tranquilo, bem fácil, sem fazer nada, só esperando. E tudo isso é graça a essa casa aqui, que ela é protegida. Então ela não recebe nenhum dano do inimigo. Então pode ficar tranquilo aqui, que vocês estão 100% protegidos. Vamos dar uma olhada aqui nos monstros que vêm aqui atacar na nossa base. E temos aqui esses inimigos que são bem fortes, que são os goblins. Então é difícil de matar eles quando vocês estão numa base normal. E aqui tivemos 100% de uma santificação, sem precisar derrotar nenhum inimigo. E agora vamos para a próxima santificação aqui, que vai ser... Vamos santificar este daqui. Então é só ficar esperando, pessoal. Não tem muito segredo, é bem simples, bem fácil e bem prático. É só aguardar, é só esperar. E está aí 100% de santificação garantida. Já recebemos aqui. E vamos aqui novamente. Então é um processo bem fácil. Vocês podem fazer quantas vezes quiserem, desde que tenham os itens necessários aqui para santificar. Eu espero que você tenha gostado da dica. Se gostou, já deixa aquele like. Comentem o que vocês acharam. E também se inscreva no canal se não for inscrito. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Tchau.